Menina do cabelo louro, é ouro que brilha em você. Menina do cabelo louro, é ouro que brilha em você. Vem cá dançar comigo um xote, solta o corpo no saniote, que eu me sinto um rapazote, dito passo, dito mote, se eu tiro o chapéu de couro, haja xote sua dor, prenda a fera, vença o touro pra você. Se aconchegue, não me faça cerimônia, não sou água de colônia, mas eu tenho um cheiro bom. Pobre creme, sou dotado, recatado, generoso, eu sou muito carinhoso, sou amante pra valer. Menina do cabelo louro, é ouro que brilha em você. Menina do cabelo louro, é ouro que brilha em você. Vem cá dançar comigo um xote, solta o corpo no saniote, que eu me sinto um rapazote, dito passo, dito mote, se eu tiro o chapéu de couro, haja xote sua dor, prenda a fera, vença o touro pra você. Se aconchegue, não me faça cerimônia, não sou água de colônia, mas eu tenho um cheiro bom. Pode crer, sou dotado, recatado, sou jeitoso, eu sou muito carinhoso, sou amante pra valer. Tchau. 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 Tchau.